Olá, mais uma entrevista aqui com uma personalidade que falou sobre esse Zeitgeist, o nome é meio estranho e por isso que seria legal você traduzir um pouco para quem está nos assistindo. O que é afinal o Zeitgeist? O Zeitgeist é uma palavra alemã que é para traduzir, uma livre tradução seria o espírito do tempo, ou seja, é um conjunto de atitudes culturais e intelectuais que definem uma época, basicamente. Aí como é que você vê essa história do darwinismo digital? As pessoas que não se adaptarem às novas tecnologias, você acha que elas vão estar excluídas do mercado, enfim? Então, isso é um problema, né? Primeiro, as novas tecnologias surgem exatamente por causa do Zeitgeist. O que quer dizer isso? Então, você vai criar, as novas tecnologias são criadas como elo de uma situação que já existe na realidade, de uma condição que já existe na realidade, mas falta a tecnologia fazer o seu papel que é para integrar. Então, por exemplo, o celular, ele já era praticamente, embora as pessoas não falassem, ninguém manifestassem, ele já tinha condições de existir antes de existir o smartphone. Quando foi inventado o smartphone, foi um sucesso absoluto, não é só pela genialidade da invenção, mas porque já existiam as condições dadas pela realidade para existir aquilo. Assim como as redes sociais, a necessidade das pessoas se comunicarem, que a necessidade das pessoas se comunicarem também está muito ligada à questão da solidão. As pessoas têm muito medo da solidão, as pessoas não conseguem conviver com essa solidão que é uma condição humana. Todo mundo é sozinho. Todo mundo é só. Vou chorar aqui, mas é verdade mesmo. É, porque a gente escuta isso, mas é a realidade. Não é à toa que redes sociais, como Tinder, Facebook, explodiram, né? Vamos dizer assim, as pessoas acabam realmente, existe um consumo intenso de rede social, muito mais do que o relacionamento físico pessoal, né? Sim, você está conectado hoje 24 por 7, praticamente, o celular é o primeiro objeto a ser pegado e o último a ser largado, antes de dormir. É verdade, é a primeira coisa que na verdade a gente pega é o celular quando acorda e antes de dormir, né? Exato. E voltando à questão, existem duas visões aí, né? Uma que realmente as pessoas vão precisar se adaptar e se adaptar inclusive a lidar com a própria solidão. Porque cada vez mais o processo das pessoas na sociedade, ele está sendo mais individualizado. Você pega aí as relações trabalhistas, a diminuição, pelo menos a vontade da diminuição do Estado. Você tem um sistema de democracia que não representa mais as pessoas, as pessoas não se sentem mais representadas. Então, tudo isso era feito no coletivo e agora a gente está partindo para uma coisa mais individualizada. Só que as pessoas precisam estar preparadas, mas também o Estado precisa ajudar a preparar as pessoas. Então, por exemplo... Como é que você acha que isso pode ser feito? Por exemplo, vamos pegar a questão do campo, por exemplo. Quando teve a primeira mecanização do campo, aqueles milhares de trabalhadores do campo foram morar nas cidades e foram trabalhar nas indústrias. Aí teve a robotização da indústria. Essas pessoas foram trabalhar na área de serviços. Aí teve a... Agora está tendo inteligência artificial que está acabando com um monte de emprego de atendente, que era uma das coisas que mais gerava emprego no país. Então, você vai vendo que a evolução das tecnologias vão acabando com determinados tipos de trabalho. Então, aí cabe ao Estado, ao poder público, de ter uma certa regulação desse processo. Porque como é um processo muito rápido, às vezes as pessoas não estão preparadas. E cabe também... Não estão preparadas e às vezes nem têm acesso, né? Exatamente. E cabe também às empresas de fazer a inclusão. Porque lá na frente, quem está ganhando realmente são as empresas. Então, elas também são responsáveis para você ter uma sociedade sustentável. A sustentabilidade não é só o meio ambiente. É manutenção das pessoas. A manutenção, pelo menos a manutenção mínima das condições de vida de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, você tem um lado que é individual do sujeito se estudar, se empoderar, para poder entrar no mercado de trabalho. E existe o outro lado. Já que as empresas estão querendo menos Estado, se elas querem menos Estado, elas também têm que se comprometer com as pessoas. Porque quem se compromete com as pessoas é o Estado. Sim. Então, assim, se ela não quer menos Estado, então ela vai ter que assumir esse compromisso. Porque o problema vai continuar. Mas você concorda que esperar pelo Estado seria um processo mais demorado? Que tipo de iniciativa a gente, de repente, as pessoas podem tomar para acelerar esse processo de se adaptar a essas novas tecnologias? Então, eu acho que é o seguinte, aí são duas questões. A questão política, que é essa questão mais relacionada ao Estado. Quando a gente está falando em Estado, a gente está falando de espaço público. Sim. Dinheiro público, espaço público, etc. A coisa pública, né? A coisa pública é para todo mundo. Não é para um grupo específico. Quando a gente fala de política, de Estado, a gente está falando da coisa pública e está falando de uma coisa que é para todos. Quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de setores. Não é para todo mundo. A gente está falando do setor privado. Então, assim, não tem muitas condições, embora as empresas possam fazer, criar departamentos, criar programas para ajudar pessoas numa coisa de ajuda, né? Mas isso não resolve a questão do país inteiro. Macro. Macro, né? Então, a questão macro, ela sempre vai ser resolvida pelo Estado. Não tem como. E você concorda que ter tecnologia não é o suficiente? É preciso ter uma cultura digital nas empresas? Sim. E como faz para implantar essa cultura? Bom, primeiro começa com... Essa implantação começa por dentro, né? Muitas vezes as empresas querem parecer que são digitais. Não adianta parecer. Nós estamos vivendo num momento onde tudo é transparente e não dá para você esconder nada. E as pessoas nem fazem mais questão de esconder nada. As pessoas postam o que estão fazendo, o que estão comendo, para onde estão indo, se estão bem, se não estão bem. Enfim, isso é o zeitgeist. As pessoas estão... Abdicaram da privacidade. Verdade. E as empresas, elas estão expostas o tempo todo. Queiram ou não. O tempo todo. Então, não cabe mais a empresa decidir o que vai ser digitalizado. Ela tem que digitalizar tudo. Porque, por exemplo, você pega os bancos, os grandes bancos. Você vai lá e você tem uma experiência digital muito boa com os bancos. Outras empresas do setor financeiro, por exemplo, como financeiras, que trabalham só com empréstimos, elas estão tendo que se digitalizar para que o cliente dela tenha a mesma experiência que ela tem em outro setor. Então, não importa muito o setor. O importante é dar para o seu cliente a experiência que ele já tem em outros setores. Por que que com você, ah, eu não posso digitalizar? Pode? Pode, né? E hoje, a questão da digitalização passa pelo mobile. Não é mobile first. Para mim é mobile only. Only. Ok. E se você pudesse dar um conselho, uma dica para as pessoas que estão assistindo, de como realmente implantar uma cultura digital, mas de maneira eficiente. E não só mesmo para dizer, ah, eu tenho essa tecnologia. Não só o possuir a tecnologia, mas sim de implantar a experiência, a cultura mesmo do digital. Que dica você dá? Eu acho que uma empresa que queira entrar, ela tem que ter, primeiramente, fazer uma imersão interna. Aí pode se chamar um consultor ou uma empresa especializada para ajudar a fazer esse processo. Em geral, essas empresas que não estão digitalizadas, ainda ou pouco digitalizadas, ou tiveram experiências muito ruins, ela vai ter que chamar, ou vai chamar um consultor, ou vai chamar uma empresa que vai ajudá-la a fazer isso. E esse é um processo contínuo. Ele não pode ser, ah, eu vou fazer seis meses e depois eu paro. Não. Não é mais como era antigamente. Você tem que fazer... É uma recorrência. É um processo contínuo. É um moto contínuo. E não para no final de semana, né? A diferença de você ter o seu posicionamento digital, os seus assets digitais, é que eles são 24 por 7. Então, você tem que dar atendimento, seu sistema tem que estar... Se você vende pela internet, você tem que estar funcionando. Se você se comunica, você tem que estar controlando essa comunicação. De um monitoramento 24 horas. Tem que estar monitorando as redes sociais para saber se estão falando alguma coisa sua ou dos seus concorrentes. Tem que monitorar o seu concorrente. Porque, muitas vezes, a concorrência pode vir de um lugar onde você não estava imaginando. Por exemplo, você pega a Vivo, que está aqui. A Vivo criou o Vivo Ads. Quem iria imaginar que uma companhia de telecom ia entrar na área de publicidade. E com bastante sucesso. Então, hoje, a Vivo Ads é realmente uma potência de mídia. 73, 74 milhões de consumidores. Legal. É isso. Ari, obrigada. Foi ótimo. Eu que agradeço. Obrigada por ter participado aqui com a gente. E aí Legenda Adriana Zanotto